Duas horas e dois minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, fazendo entrevista com o Genilson. Genilson, algumas observações feitas pelos telespectadores lembram a respeito do teu desempenho como deputado e como candidato. Agora eu queria saber de você o seguinte, hoje, claro que a gente não vai aqui, você não vai aqui dar um receituário do que Rio Branco está precisando, não se trata disso. Mas para que o telespectador perceba o que você pensa da cidade de Rio Branco, qual é um aspecto que você destacaria de ausências do município, de falhas do município, o que você abordaria mais? Essa questão da água, é a questão da agricultura que não deslancha, é saúde, é educação? Qual é o segmento que você percebe que o município tem falhado há vários anos? Olha, nós estamos falando da capital de um estado, que falando desta maneira, entende-se que a capital deve ter algo diferente das outras cidades, no sentido de ser um balizador, um exemplo, um modelo que os outros municípios precisam seguir de desenvolvimento. Referindo-se a alguns setores específicos, como saúde, educação, eu acho que esses setores, hoje, eles têm vida própria. Vêm recursos do governo federal, tem os programas que acabam aportando recursos, inclusive, tem até os programas que concedem médicos para os municípios, medicamentos. Então, são áreas que precisam passar por modernização, mas que elas têm vida própria. Do ponto de vista da infraestrutura, que aí é onde eu queria dialogar com as pessoas que estão nos assistindo, nós temos problemas que estão evoluindo na nossa capital. Primeiro, é a questão da água. Você percebe que não há somente uma crise de distribuição de água. Ou não há somente uma crise no Rio Acre. Há uma crise no Rio Acre, de falta de água, captação, e há uma crise de problemas de distribuição de água. O Rio Branco cresceu. E os projetos que estendem redes de água para os bairros não apareceram. Então, tem muito gato aí por debaixo do solo, muita dificuldade para as pessoas levar água para os bairros que nasceram de maneira desordenada. Porque, nos últimos tempos, o que foi feito, digamos assim, com planejamento, foi a cidade do povo. Não teve mais nenhuma casa popular, nenhum bairro que foi nascendo com um plano diretor de forma ordenada e com distribuição de água. Então, nós precisamos dialogar sobre a questão da água. Tanto do ponto de vista de captação, quanto de distribuição. Isso é uma necessidade. Porque, senão, nós vamos aumentar. Nós já estamos em crise. Por exemplo, aqui no Bujari, que é um município do lado da nossa capital. Que não tem acesso a nenhum rio. Não tem acesso a nenhum rio. Tem um açude que todo verão ele seca. Então, a gente precisa discutir no entorno de Rio Branco algo que possa garantir para a população água. Aliás, Bujari, bem lembrado, se não fosse a parceria com o município de Rio Branco, a solidariedade, eu diria, do município de Rio Branco, Bujari já teria passado por crises hídricas gravíssimas. Outra questão é em relação ao aspecto da cidade mesmo. Ruas, por exemplo. Nós precisamos melhorar as ruas da nossa capital. Precisamos entrar nos bairros, melhorar as ruas e precisamos também dar um bom aspecto no centro de Rio Branco, nos corredores de ônibus, dos grandes eixos nos bairros onde o ônibus transita. Por quê? Porque uma cidade onde você não tem os principais eixos de tráfego de ônibus e da população, é bem recapiado, bem organizado, deixa a cidade feia, deixa a cidade com dificuldade de mobilidade urbana. E a gente precisa dialogar sobre ruas, calçadas e Rio Branco. A questão também que me preocupa muito, Itália, é a questão do entorno de Rio Branco, da produção no entorno de Rio Branco. Nós precisamos discutir a produção no entorno de Rio Branco. Nós não temos, se você der uma olhada, nós não temos nenhum médio produtor aqui no entorno de Rio Branco produzindo em grande quantidade, digamos assim, a agricultura, por exemplo, do ponto de vista de hortifrutura e grangeiro, que eu falei anteriormente. Então, a gente precisa ter uma espécie de revolução, de mecanização aqui na nossa capital. Se a gente não mecanizar para que o pequeno produtor possa ter acesso a essas condições de produzir, nós vamos ficando cada vez mais atrasados. Outro dia eu dei uma volta aqui, fui no Mato Grosso, fui em Rondônia, fui olhar um pouco as condições do campo. Nós estamos 10, 15 anos atrasados em relação aos métodos de produção. A população do Acre da capital está crescendo, os bairros cada vez mais pobres, as pessoas com fome, muita gente se submete a entrar no crime para poder comer alguma coisa. E aí é uma espécie de tripa de bodor que a gente já sabe onde é que vai parar. Vai lotar os presídios, o governo vai ter que arrumar recursos para sustentar quem está preso, quem não está trabalhando e assim vai só aumentando problemas sociais que vão se tornando cada vez mais comuns. O bordão produzir para empregar já foi utilizado, mas a prática é essa que a gente viu. A conversa com as comunidades da área do entorno de Rio Branco é nesse nível que eu te falei aqui no final do bloco passado. A prefeitura não trabalha sob pressão. É, você vê assim, tudo que você, quando você apresenta um projeto para a população, você tem que dar ou entregar na mão da população o mínimo de resposta. E assim a questão que você falou, o produzir para empregar, quais são, precisa ser mostrado, o atual prefeito que está aí, que inclusive está falando aí em projetos novos, precisa entregar um pacote desse produzir para empregar, porque se não entregar um pacote, ou seja, uma demonstração, quantas hidroponias tem no entorno de Rio Branco, quantas granjas tem no entorno de Rio Branco, quantas possilgas de criação de suínos tem no entorno de Rio Branco. Se não entregar isso, vai ficar muito difícil de fazer o debate público. Olha, boa tarde, Itaã. Sou o Paulo, moro no Tancredo Neves. Fale para o candidato, para o pré-candidato, que ele pode contar com o meu apoio e da minha esposa Riselda. Caso ele seja eleito, dê uma olhada com carinho para os bairros, para as ruas, estão péssimas condições. O prefeito atual só arrumou a parcial que as travessas estão abandonadas. Essa ideia de você só priorizar o corredor por onde passa o ônibus e olhe lá. É, esse problema do asfaltamento ou da pavimentação como tal, é algo que muda muito o aspecto da cidade e o humor da população. Inclusive, à medida em que os bairros vão se tornando, vão tendo ruas cada vez mais precárias, até a iniciativa das pessoas de abrir um comérciozinho, de ter algo, vai se perdendo, porque não tem como ter acesso e as pessoas ficam sem interesse de chegar até lá. Olha, a dona Rosa, Rosa Silva, lá do Rui Lino 3, eu tenho que falar qual é o número do Rui Lino, porque outro dia eu falei só Rui Lino aqui e eu levei um carão. No Rui Lino 3, não cai água, façam alguma coisa para melhorar a nossa situação. Eu sou moradora do Rui Lino 3. Você avalia, eu já conversei várias vezes com o Enoque Pereira, que é o presidente do Saer. Eu te pergunto, na tua avaliação, pelo que você tem lido e tem ouvido, a bancada federal, ela tirou isso da agenda? A ideia do saneamento é mesmo passar para a iniciativa privada? Você entende que os parlamentares federais apreenderam essa ideia? Ou você acha que não, que a bancada está comprometida e o que está faltando é gestão mesmo? Olha, Itan, se eu te disser, olha, eu tenho acompanhado a movimentação de cada um dos deputados federais em torno deste assunto, se eu disser que eu tenho acompanhado, eu estou mentindo, porque eu não tenho visto o posicionamento desses parlamentares em relação a este assunto. Porém, a lógica em relação à privatização do saneamento é uma só. Se privatizar, vai aumentar o preço da água. Pode ser que melhore algumas coisas relacionadas à distribuição, alguns, digamos assim, pontos de captação, uma coisa ou outra. Mas a lógica é aumentar o custo para uma população que já está empobrecida, uma população que já vive pagando energia de alto custo e que vai acabar colocando dentro do seu orçamento doméstico mais uma conta alta. Então, no meu ponto de vista, precisa-se, desde o posicionamento dos nossos parlamentares federais, precisa-se fazer uma luta para vir dinheiro público, para melhorar a questão do saneamento, para que a gente continue tendo esse modelo público de distribuição de água. Olha, isso é importante, esse teu posicionamento, porque isso vai já já voltar à tona. Esse debate vai vir, como dizemos por aqui, de com força. Nós debatemos muito isso na Assembleia Legislativa, porque já havia esse debate lá atrás. Inclusive, o governo mandou para a Assembleia um pacote para poder privatizar a questão da água aqui. E nós fizemos um debate aprofundado, dizendo que não é a melhor saída, porque se fizesse isso, de fato, vai prejudicar. Hoje, a população do Acre, acabei de dizer aqui, está empobrecida, pouca gente tem condição de ir no supermercado, encher o seu carrinho, sair com um ou outro item. Então, é necessário pensar nessas pessoas, sobretudo numa região que nem a nossa, que nós temos bastante água. E o prefeito acaba de mandar para a Câmara um projeto para pedir um aporte, 340 milhões, um empréstimo. Foi, 340 milhões. E a Procuradoria da Câmara já disse um não ali. Então, esse assunto vai render. Boa tarde, meu amigo. Doutor, para mim, é melhor candidato. É o nego do panorama que está falando isso. Doutor Genilson é melhor candidato, etc. Genilson, essa ideia de... Vou fazer uma pergunta para você, por favor, não se ofenda. Não, tranquilo. O capital político que você conquistou, na condição de dois mandatos, como deputado estadual, é inegável. Você, eu não sei se eu já te abordei isso fora do ar em outros momentos, você não avaliaria, ou não seria possível uma avaliação para que você tivesse a sua primeira experiência no Executivo, na Prefeitura de Tarauacá? Isso para você seria... Seria... Cair muitos degraus, não? Não, não. Pelo contrário. Eu acho que, assim, seria uma boa experiência. De fato, Tarauacá tem grandes desafios, né? Ali, nós tivemos, inclusive, um acolhimento em uma votação surpreendente. Surpreendente, eu acho que nem um político até hoje em Tarauacá teve a quantidade em percentuais de votos que eu tive, tanto na condição de candidato a deputado, que eu fui o mais votado da história de Tarauacá, quanto também enquanto candidato ao Senado. Porque eu também projetei muito os meus mandatos e a minha história ali no município que eu nasci. Agora, existe, do ponto de vista político e também pessoal, algumas incompatibilidades para o meu retorno para Tarauacá. E acho que, assim, sem me ofender, acho que não representa nenhum retrocesso eu chegar a ser prefeito de Tarauacá. Pelo contrário, pode ser até uma experiência em menor dimensão para poder lidar com o Executivo. Mas, assim, eu também não tenho medo, né? De, ao chegar na Prefeitura de Rio Branco, dedicar a minha energia, o meu conhecimento, né? E sem achar também que eu sei tudo, eu acho que é importante você ter assessorias técnicas para que você faça o debate político, mas tome decisões científicas, aquilo que vão, de fato, não só lhe dar mais votos, mas que vão, de fato, impactar em melhorias na vida da população. Porque, às vezes, as medidas que você toma política, elas lhe rendem PIB eleitoral, mas elas atrasam o desenvolvimento econômico e social. E só lá na frente é que a população vai compreender que o que você fez hoje, embora tenha lhe desgastado politicamente, mas lá na frente vai lhe dar, né? Vai dar mais dignidade para a população. Posso dar um exemplo? Por exemplo... Seja breve, por favor. Cidade do Povo, né? Que nós temos ali muitas críticas àquele modelo de habitação. Muitas críticas, as mais diferentes. Mas foi o que, no concreto, tirou as pessoas da beira do rio, de estar indo fazer suas necessidades em privadas, de forma, né, assim, desumana, de estar se submetendo a ter água de má qualidade. As pessoas estão lá, rua passando na frente, calçada, com suas casinhas. Então, aquilo impactou na vida da população. Teve muito desgate político, mas impactou de forma real na vida da população. Então, a decisão política precisa ser tomada dessa maneira. Não naquilo que lhe dá mais popularidade, mas naquilo que tem repercussão na vida do povo. Que precisa ser feito. Janilson, claro que isso foi a primeira das conversas, nessa retomada. Daqui até a campanha, efetivamente, vai ter muita coisa para acontecer. Muito obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez. Muito obrigado, Itaã. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, acompanharam aí e também participaram. Obrigado também pelas declarações antecipadas de volta. Valeu. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.